Oi minhas aboleitinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje eu vou gravar uma resenha pra vocês, passei uns dias aí off né, mas eu confesso pra vocês que eu já tava morrendo de saudade de gravar vídeo Eu acho que não foi nem uma semana sem eu postar vídeo e eu já tava assim morrendo de saudade, tava doida pra chegar em casa pra começar a gravar meus vídeos, postar meus vídeos Enfim minha gente, quando eu não apareço aqui eu morro de saudade de vocês, mas estou aqui né, graças a Deus E a resenha de hoje é uma resenha que eu tava doida pra trazer pra vocês, já faz tempo que eu tava doida, doida, doida pra trazer essa resenha pra vocês Porque é de um produtinho que eu amei demais, deu muito certo comigo e aí com certeza eu quero compartilhar minha experiência com vocês né E caso alguém pesquise aqui no Youtube esse produto né, talvez quem sabe não vê aí minha opinião e decidi comprar também pra testar esse produto que eu achei maravilhoso Enfim, já falei tanto e não mostrei o produto né, a resenha de hoje vai ser com esse produtinho aqui da Bruna Tavares O BT Aqua Hidra tá, ele é antipoluição, antipoluição, é, falei certa, ele é um antipoluição e ele é um Elixir Eu acho que é assim que fala, me perdoem, tá certo se eu estiver falando errado, eu paguei R$60 por ele e comprei ele na Renner E ele vem numa caixinha na embalagem dele, porém como eu tenho ele faz um tempinho né, que eu já tenho ele Eu joguei, eu sou daquele tipo de pessoa que eu não deixo as coisas dentro da caixa, eu já jogo logo tudo Enfim, é, e eu comprei ele antes de voltar pro canal, então já faz um tempinho já que eu tenho ele aqui E é isso, agora eu vou falar pra vocês como eu tô sem a caixa dele Eu vou falar pra vocês né, eu vou pesquisar aqui e vou falar pra vocês tudo que ele promete né, o que vem escrito na caixa e tudo mais, tá bom? Então antes de tudo deixa eu mostrar pra vocês a embalagem dele Essa é a embalagem dele, eu gostei demais, primeiramente porque eu amo essa cor minha gente Essa cor pra mim é tudo, eu acho que é um azul Tiffany, eu acho que é né, um azul Tiffany Ou um azul turquesa, eu não sei, mas eu acho que é um azul Tiffany Ó, ele é no vidro, esse material dele é vidro, eu achei super chique sabe E eu acho que conserva muito bem né, os produtos E ele é de conta gotas, deixa eu mostrar pra vocês ó Ele tem essa textura assim, não é muito grosso, apesar de ser gelatinosa né Enfim, agora eu vou ler aqui tudo que ele promete, tá bom pra vocês Pesquisei aqui e vou ler tudo certinho, porque nele não vem escrito nada Só vem escrito aqui, essa parte da frente Ele é de 32 ml, tá? Produto hipoalergênico Aqui vem Bruna Tavares, BT Aqua Hidra, antipoluição, hélice facial Produto hipoalergênico e de 32 ml Enfim, vocês ignoram aí que eu falei tudo errado né Mas só vem escrito isso aqui nele, tá bom? E o restante, a restante das informações dele vem na caixa Como eu não tenho a caixa, eu vou ler pra vocês a descrição Ó, o BT Aqua Hidra é um hélice antipoluição Sua fórmula contém um ativo antipoluição Que forma um filme protetor na pele Evitando assim agressão e aderência de agentes poluentes Possui também água de coco, extrato de algas e provitamina B5 Todos esses ativos fortalecem o sistema antioxidante e cicatrizante Proporcionando mais saúde e vitalidade para a pele Possui textura gelatinosa, fácil de espalhar e com rápida absorção Suave e efeito lift Pra quem não sabe, efeito lift é aquele efeito que quando você passa o produto Ele puxa um pouquinho, como se fosse um botoxzinho, sabe? Ele puxa um pouquinho assim a pele, deixa a pele um pouquinho Não é um botox, a minha gente chega nem perto Mas ele dá esse efeito assim, dá uma puxadinha Tanto que quando eu passo ele, eu sinto realmente que puxa um pouquinho a minha pele Enfim, vamos lá botar Suave e efeito lift Protege a pele dos agentes nocivos da poluição Dica Pode ser usado sozinho ou combinado com outro cuidado para a pele Use como um primer, ajudando na fixação da base Então ele dá várias formas de uso, né? Benefícios Pele hidratada e vitalizada, antipoluição, contém ácido hialurônico, efeito lift, rápida absorção, vegano, livre de parabéns, hipoalergênico Contém ácido hialurônico, fragrância suave, dermatologicamente testado e cruel tifré Não sei o que é isso, nisso eu tô falando certo Mas vou deixar aqui o nome na tela, tá passando Modo de usar Aplique o BT Aquaridra em seu rosto pela manhã ou à noite E aqui, na especificação Especificações dele Eu venho dizendo que é para todo tipo de pele, tá? Todos os tipos de pele Textura, soro Proteção solar sem FPS E uso diurno e noturno E é isso que tem na descrição dele, tá bom? Agora eu vou aplicar o produto Ele é um produto que dura demais Muito mesmo Tanto, ó, que já faz meses que eu tenho ele Eu não uso ele sempre, mas é pelo menos assim Uma vez na semana eu tô usando ele E eu acho que ele rende bastante Ele vem muito cheinho E é onde é que ele tá E eu já usei bastante ele Ele tá aqui Enfim, vamos lá, né? O cheiro dele É um cheiro realmente muito suave É um pouco perfumado Mas é muito, muito suave mesmo E... Ele é mais aquela... Pra mim, ele tem cheiro assim mais de verão Sabe aquela coisa mais praia, piscina Enfim Ele tem umas bolinhas, ó E quando puxa ele Fica com umas bolinhas ainda A proposta desse produto Parece que é mais assim mesmo Pra o verão, sabe? Ele é mais praiano É um produto Antes de aplicar na minha pele Eu já vou falando assim O que é que eu acho, né? Porque como é um produto que eu já usei Eu já sei mais ou menos tudo, né? Ele é um produto que eu acho Que vai dar muito certo Pra quem tem a pele oleosa, sabe? Porque ele Quando a gente passa esse produto A gente sente... Como é que eu posso explicar pra vocês? A gente sente... Aquele frescor assim na pele E a gente sente... Nossa, é maravilhoso isso ali É muito bom Então quem tem a pele oleosa Eu acho que vai dar muito certo De verdade Eu vou aplicar agora ele aqui No meu rosto Ó Ele é um produto Ralinho, tá vendo? Apesar de ser Em gel, né? Ele é um gelzinho Mas ele não é um gel grosso, tá? Ele é um gel muito ralinho Assim, na minha opinião Ele é muito fácil de aplicar Quando eu passo ele no meu rosto Eu sinto muito levemente Uma puxadinha assim, sabe? Muito levemente mesmo E eu acho que conforme a gente vai usando Esse efeito meio que vai se perdendo Eu senti isso Logo no começo quando eu usei Eu senti muito mais Esse efeito Lift, né? Que fala... Eu acho que eu tô falando certo, minha gente Porque eu não sei falar esse nome direito Mas eu senti muito mais essa puxadinha Agora quando eu passo Eu sinto muito levemente Muito levemente mesmo Ó, como vocês viram Apliquei no meu... Nesse lado aqui, né? Do meu rosto Todinho Só não apliquei na testa Eu vou aplicar um pouquinho na testa Aí é um produto que você pode aplicar ele E depois você pode aplicar por cima Caso você queira Se você tiver uma pele seca Você passa por cima Um outro hidratante Não tem problema nenhum E você pode usar ele Antes da maquiagem Ou então você pode usar ele Só com cuidado pra pele mesmo Sabe? Só pra hidratar a pele Já tô sentindo ele secando No meu rosto Tá? E ele é muito gostosinho Mesmo quando tá no rosto É uma sensação muito boa Ó a cor dele Ele escorre Tá vendo? Ele é um gelzinho Mas ele não é Bem consistente É muito gostoso Escorrega quando passa É muito gostoso de aplicar E dá uma sensação assim De pele hidratada Aqui ó Já tá seco Uma coisa também que eu quero falar com vocês É que quando ele vai secando Ele vai ficando meio que grudentinho Sabe? Na pele ó Ele ainda não secou completamente Mas eu acho que dá pra vocês verem Ó a pulsa é um pouquinho Tá melhor Eu acho que é um produto muito econômico Passei demais Como vocês viram também né Ele é bom pra fixar a base E eu acho que eu vou fazer Depois daqui desse vídeo Uma raizinha com uma base Pra vocês Não tenho certeza se eu vou fazer ou não Mas tô pretendendo fazer E aí minha gente Vamos lá agora né Para as minhas conclusões Desse produtinho Eu acho que é um produto Que vale super a pena Eu acho sim Que é um produto Um pouco salgado Sabe? Salgado no bolso né Um produtinho desse Por 60 reais Mas é aquela coisa né minha gente Ele é um produto Muito completo Muito completo mesmo Muito poluição Hidrata a pele Né? Para todos os tipos de pele Eu achei super interessante isso Eu acho que vai dar muito certo Realmente Minha pele já é uma pele Mais de seca pra misto Aí dá muito certo E eu tenho certeza absoluta Que se alguém tiver aí A pele oleosa Vai dar muito certo também Ele é aquele Aquele produtinho Que deixa a pele bem Sabe sequinha assim ó Eu acho ele maravilhoso E Essas são as minhas Conclusões finais Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu acho sim Que vale a pena Comprar esse produtinho Se você também é profissional Na área de beleza De maquiagem Acho que vale a pena sim Pode comprar Pode investir Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijão Tchau Tchau